Aumentam pequenos roubos em lojas na Califórnia. Brasileiros tentam votar nos Estados Unidos, mas urna eletrônica quebra. Um possível serial killer à solta faz cinco vítimas na Califórnia. Essas notícias e outras mais você confere agora. Seja muito bem-vindo rapazes, esse é o Rodrigão News, um jornalzinho verdadeiro cheio de veracidades que traz para vocês notícias sobre os Estados Unidos. Então se você é novo e está chegando agora nesse canal, use essa chance e se inscreva aqui nesse canal se você quer ficar por dentro das notícias que se passam aqui nos Estados Unidos. Lembrando que esse jornal aqui acontece entre segunda, quarta, sexta, nem sei o dia que eu estou soltando esse vídeo. Mas essas notícias são quentinhas para vocês. No Instagram, rodrigo.veronesa, a galera já viu antes de você. E lembrando que hoje eu soltei vídeo no canal, esse aqui é uma série à parte do canal, que eu venho trazer informações para vocês. Nós descobrimos o furacão e vocês gostaram demais. Por isso nós continuamos com o jornalzinho trazendo informações quentinhas para vocês. É rapaziada, seguinte rapazes, na Califórnia não para de crescer o número de pequenos furtos em lojas, farmácias. Para vocês terem uma noção, algumas lojas já fecharam as portas e algumas já começaram a mudar os horários de funcionamento. Na Califórnia, furtos em lojas e pequenos roubos são classificados como contravenções. Se o valor da propriedade roubada for de 950 ou menos. Há penalidade, mas como as prisões estão lotadas, os criminosos não ficam detidos. Eita hein rapazes, que governo da Califórnia hein. O pior é o que o governador de Nova York, praticamente do mesmo partido da Califórnia, também já adotou esse método, vamos dizer assim né. E por consequência disso já podemos ver alguns resultados. Tá lotado rapaziadinha, coloca mais gente, enche, empilha todo mundo lá, aí não faz mais graça. Eu sei que você tá aí Rodrigão, pô nos Estados Unidos é assim? Sim rapaziada, pode entrar aí que vocês vão ver. Desde 2011, 2014 já está em vigor. Mas como a onda vem crescendo e crescendo e crescendo, a população aumenta. Se eles não colocam a regra, o que acontece é isso daí. Pô Rodrigão, eles estão levando para um centro de tratamento para lidar com roubo, essas coisas. Não, não estão levando. Mas vamos falar desse bobeirão, vamos mudar de assunto, vamos para a próxima notícia vai. Vamos falar de brasileiros que foram votar nesse domingo de eleição para presidente. Quem mora fora só pode votar para a presidência, eu acho que é isso mesmo. E teve reclamações de urnas que não estavam funcionando na hora de votar. Simplesmente parou de funcionar, deu pau nas urnas lá e geral foi reclamar. Aí eles fizeram um vídeo, fizeram um monte de coisa lá, tiveram que dar um jeito, uma maneira para votar. Então, ó, papelzinho pra paizinho. Segundo o TSE, que explica esse acontecimento aqui nos Estados Unidos, quando o povo foi reclamar, o povo foi em cima. Então, segundo eles, as urnas dos Estados Unidos são diferentes das urnas do Brasil. São outro sistema aprovado por eles, porém de companhias diferentes. Mas foi uma votação tranquila para a maioria deles. É nítido que a maioria estava usando verde e amarelo. Teve sim algumas discussões, porém nenhum boletim de ocorrência foi feito. É rapaz, o bagulho é sério, hein? Tem um possível serial killer na Califórnia, na cidade de Stockham. Fiquem atentos os brasileiros que vivem lá, hein? Ele já fez cinco vítimas, uma pertinho da outra ali, com quarteirões de distância. A única pista que tem do sujeito, né, do suspeito, até agora, é essa foto. A polícia está oferecendo 85 mil dólares para quem tiver uma pista aí sobre o possível serial killer, né? Deus me livre, não gosto nem de pensar, rapaz. Essas foram as notícias. Se você gostou, aí gostaria de ficar mais informado sobre o que passa aqui, o que acontece, né, nas nossas cidades ao redor dos Estados Unidos, né? Esse é um jornal com veracidade, então deixa o seu like, compartilhe com os seus amigos, informe para os seus amigos que moram aqui nos Estados Unidos, que tem um gorrodinho ali que faz notícias reais sobre os Estados Unidos. Toda semana tem notícia, além de vídeo todos os dias, então, por favor, me dê sua chance, né? Se inscreve aí, vai lá no Instagram que eu estarei esperando vocês lá com o maior prazer do mundo. E não esquece, dia 12 de novembro eu estarei em Belo Horizonte para uma grande imersão. Você é meu convidado. No primeiro link na descrição você tem acesso aos ingressos que já estão acabando. Até a próxima notícia, amo vocês! Tchau, tchau!